Só quero ver se você me ama Vem pra ser minha mulher Vem, pedaços de mim Vem, sereia do mar Amor, sou teu pescador Vou no balanço, amor, vou no teu mar Balanço do merengue, queromba de quizomba Se embora tenha oê, amor tem muita onda Balanço do merengue, queromba de quizomba Se embora tenha oê, amor tem muita onda Só quero ver se você me ama Só quero ver se você me quer Beijo na boca me deixa louco Vem pra ser minha mulher Só quero ver se você me ama Só quero ver se você me quer Beijo na boca me deixa louco Vem pra ser minha mulher Vem, pedaços de mim Vem, sereia do mar Amor, sou teu pescador Vou no balanço, amor, vou no teu mar Balanço do merengue, queromba de quizomba Se embora tenha oê, amor tem muita onda Balanço do merengue, queromba de quizomba Se embora tenha oê, amor tem muita onda Vem, pedaços do merengue, queromba de quizomba Balanço do merengue, queromba de quizomba Se embora tenha oê, amor tem muita onda Balanço do merengue, queromba de quizomba Se embora tenha oê, amor tem muita onda Só quero ver se você me ama Só quero ver se você me quer Beijo na boca me deixa louco Vem pra ser minha mulher Só quero ver se você me ama Só quero ver se você me quer Beijo na boca me deixa louco Vem pra ser minha mulher Vem, pedaços de mim Vem, sereia do mar Amor, sou teu pescador Vou no balanço, amor, vou no teu mar Balanço do merengue, queromba de quizomba Se embora tenha oê, amor tem muita onda Balanço do merengue, queromba de quizomba Se embora tenha oê, amor tem muita onda Balanço do merengue, queromba de quizomba Se embora tenha oê, amor tem muita onda Balanço do merengue Quer ombar do que zombar Se embora que tenha whey Amor tem muita onda Balanço do merengue Quer ombar do que zombar Se embora que tenha whey